Falamos do centro de Caxias, estamos aqui bem próximo à Praça Gonçalves Dias para falar sobre a confiança do consumidor. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança do consumidor subiu 2,2 pontos, chegando a 78 pontos numa escala de 0 até 200. Esse índice de confiança é medido exatamente na confiança futura do consumidor com a expectativa de melhora da economia. A pesquisa sondou, inclusive, que por conta do início da vacinação contra a Covid-19, além da possibilidade do retorno do auxílio emergencial, o consumidor talvez, por esses dois motivos, esteja um pouco mais confiante na retomada da atividade econômica do país. Por isso, o índice tenha melhorado um pouco. A alta da confiança do consumidor foi puxada pelo índice de expectativa que mede o otimismo em relação ao futuro. Já com relação à situação presente, atual, do país, a confiança presente só subiu 1,4 pontos, chegando a 69,5 pontos, nessa escala de 0 até 200. Então a gente vê que é um pouco menor. No presente momento, a situação realmente não é tão confiante por parte do consumidor brasileiro. E isso se reflete exatamente aqui. Poucas pessoas nas ruas, principalmente aqui, estamos numa tarde, tarde de quarta-feira. Outras informações em nossa programação. Julio Massilvo com imagens de Júnior Viana para o programa Pela Manhã.